O CORAÇÃO O CORAÇÃO Na primeira vez era a cidade Da segunda o cariço a eternidade Agora eu já sei Da onda que seguiu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver A primeira vez era a cidade Da segunda o cariço a eternidade Agora eu já sei Da onda que seguiu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver O amor se deixa surpreender O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver